Muitas propriedades, tá no período das águas, esse período corresponde a 75% da produção de pasto que você tem por ano aí na sua propriedade, tá? É a hora de você produzir pasto, produzir com bom teor de proteína, em torno de 6, 7, até 8% do teor de proteína da pastagem, tá? Então é a hora de você produzir os pastos da sua propriedade. Só que em muitas propriedades, pô, tá chovendo, tá tudo certinho, tá tudo... Mas não tem pasto de qualidade, a produção de pasto não está boa, e agora, o que que eu faço? Antes, ó, antes de você mudar a espécie de capim, antes de você ir lá fazer uma análise de soldo, você começar a adubação, você mudar tudo antes, avalie o conteúdo que eu trouxe hoje, pode te ajudar, tá? Por quê? Eu trouxe um conteúdo hoje adequado pra você ter alta produção e qualidade de pastagem no período das águas, tá? Quero começar pelo seguinte, ó, limpeza das pastagens, assunto batido, né, pô, Zeca, de novo com isso? Só que é o seguinte, ó, retire todo tipo de lixo e todo tipo de material que não faz parte da nutrição dos animais. É uma botina velha, é telha, é garrafa pet, é bituca de cigarro, faça uma vistoria nas pastagens, veja se não tem planta invasora, samambá é um veneno pro gado, isso é muito importante, tá? Segundo item é o seguinte, cuidado com a taxa de lotação. A taxa de lotação precisa ter equilíbrio, porque, olha só, às vezes uma taxa de lotação muito baixa, capim cresce demais, fica fibroso, diminui o consumo. Taxa de lotação muito alta, pisoteio, o gado ele come aquela rebrota, ele come o capim até o talo, não tem uma rebrota favorável, aí você pode estar no período de chuva, o gado tá em cima do pasto ali com aquela taxa de lotação alta, pisoteio, comendo até o talo, não vai pra frente. Não dá tempo desse capim rebrotar, não dá tempo do gado colher as folhas, tá? Então muito cuidado, faça um ajuste na taxa de lotação. Olha, eu recebi uma pergunta aqui na live há um tempo atrás, o pessoal falou assim, até um rapaz pegou e falou assim, ó, eu assumi uma fazenda aqui da família, uma propriedade da família, e tá lá, tá o pasto, tá o gado, pastejo contínuo, né, não sei quantos hectares lá, mas a conta não tá fechando a conta, não tá indo, qual que é a primeira coisa que eu faço? E eu falei pra ele aqui na live, falei, ó, primeira coisa que você faz, você vai fazer o seguinte, você vai passar uma cerca, no meio do passo, você vai fazer um pastejo alternado, em cada lado você vai colocar um coxo e um bebedouro, pode ser até um coxo bag, tá, um coxo e um bebedouro, você vai fazer um pastejo alternado. Então você vai, altura de entrada, altura de saída, altura de saída, altura de saída, você coloca o gado, você acompanhou, altura de saída, você passa pro outro e você vai alternando. Eu falei pra ele, ele até me mandou mensagem, eu falei, rapaz do céu, eu tive uma mudança significativa na pastagem, na engorda e no rendimento dos meus animais. Então falo pra você, faça o pastejo alternado ou pastejo rotacionado, se for rotacionado, excelente, tá, mas faça o pastejo, não trabalhe com pastejo contínuo, tá, porque aí você não tem essa alternativa, essa ferramenta pra você produzir pastos de qualidade aí na sua propriedade, tá. A questão é o seguinte, muita gente tem dúvida, pô, Zé Carlos, eu vou fazer o pastejo alternado ou rotacionado, quanto tempo o animal vai ficar em cada piquete? E aí é o seguinte, esqueça o tempo, esqueça, tá, você vai trabalhar com altura de entrada e altura de saída. Se você consegue tirar os animais desse rotacionado aqui na altura limite e colocar lá na altura de entrada, tá certinho, pra taxa de lotação não tem segredo. Nada, você fala, eu tenho que ficar 15 dias em um, 15 dias, o que adianta ficar 15 dias? O animal tá comendo até o talo, vai prejudicar a rebrota, ou às vezes você tá tirando, o pasto tá alto, o espaço vai ficar fibroso, vai ficar passado, então esqueça o tempo, trabalhe com altura de entrada e saída. E aí eu vou pedir pra produção, eu trouxe uma imagem aqui, produção, pode por favor colocar aqui na tela? Tá aqui, ó, ó, aqui ó, eu trouxe, se você, não é pra você anotar não, tá, eu vou deixar depois esse conteúdo disponível lá no site Boa Saúde, mas eu trouxe a altura de entrada e saída das principais espécies de pastagem hoje no Brasil, os principais tipos de capim hoje no Brasil. Tá lá, ó, marandu, ó, xaraés, tem ali o mombassa, Tanzânia, tá, ó, tem o andropógono, tifton, ó lá, altura de entrada, ó, 25, altura de saída, 15 centímetros, tá tudo detalhadinho, tá. Então o que é isso? Você vai colocar o gado na pastagem aqui, ó, então vamos supor aqui que teu pasto é o mombassa, tá, você vai colocar os animais ali na pastagem, você vai medir lá, tá com quanto? Tá com 90 centímetros? É a hora do animal entrar. Você vai medir de novo, tá com 50 centímetros? Preciso tirar o animal desse pasto, desse piquete, tá. Então você vai seguir essa altura de entrada e saída bem manejado, ó, manejo simples, rapaz, você consegue uma produção de pasto incrível pra sua propriedade no período das águas, tá. Pode voltar aqui pra mim, por favor? E aí eu queria dizer o seguinte pra você, ajuste a taxa de lotação o quanto antes aí da sua propriedade, tá. Se você não ajustar a taxa de lotação, você fica sofrendo com falta de pasto, seja no período das águas, seja no período da seca. Você tem que produzir pasto no período das águas, pra você chegar no período da seca e você ter essa pastagem. Mesmo que seca, mesmo que for pra você trabalhar com um proteinado lá no período da seca, mas você tem que ter pasto. Se você não ajustar a taxa de lotação, você sofre nas águas, você sofre na seca. Você sofre com pisoteio nas águas e você sofre com a falta de pasto no período da seca. Pra ajustar a taxa de lotação, lembra, se eu consigo rotacionar, tô com a taxa ajustada. Lembre que um animal por hectare equivale a 450 quilos de peso vivo, tá. Então se eu vou trabalhar com dois bezeus 225 quilos, dois garrotes, é dois animais, tá. Então um animal equivale a 450 quilos. É dessa forma que você vai ajustar a taxa de lotação ainda da sua propriedade. Consigo rotacionar, dá certo a altura de entrada e saída dos animais, capacidade de suporte, tá bom? Tá bom. Então você vai fazer dessa forma, o animal vai comer somente as folhas, não vai prejudicar a rebrota do seu pasto. Tá bom? Espero que esse conteúdo ajude, tá. Espero que você tenha boa qualidade e quantidade de pastos, seja no período das águas, seja no período da seca, tá ok? Tá bom.